Eram quatro do manhã Tudo aconteceu desta maneira Yeah Yeah Baby I need you I want you I love you I need you I want you I love you Me usa como tu Eu nunca vi igual Linda, sedutora, baby Fora do normal Eu sempre te quis ver Sempre te quis falar Passo do teu mundo Para eu poder entrar Foi complicado Mas agora sei Foi arriscado Mas por ti eu lutei Apaixonado Posso te dizer que eu estou Ainda me lembro Como tudo começou naquela noite Noite Em que eu te conheci Imaginei-te no meu quarto Baby, só de lingerie Pensei em arranjar Pensei em arranjar Uma breve solução Porque dentro de mim Estava o meu coração Que dizia I need you I want you I love you Oh... I want you I love you Yeah Tentei aproximar-me Saber o que querias Mas tu com a tua classe Tiraste-me das manias Então foi hora de eu correr atrás Acreditei e arrisquei sem pensar em coisas más Cheguei lá, perguntei como te chamavas Fiquei feliz em saber que tu não namoravas Ficavas a falar, a trocar impressões A acertar as acolhas dos nossos corações Entretanto muito fala, eu tinha que avançar Aceitaste o meu convite, fomos os dois dançar Aproveitando o ritmo desta linda canção Olhei-te bem nos olhos e peguei na tua mão e disse I need you, I want you, I love you I need you, I want you, I love you I need you, I want you, I love you I need you, I want you, I love you Sorris-te e disseste baby, aqui num bar Havia uma praia perto e fomos para lá Era muita telepatia, enfim me aproximei Depois de uma breve pausa Eu te beijei, eu te beijei, eu te beijei Finalmente te beijei Oh, 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 oh Oh pa, desculpa, não era pra acontecer essa Opa, toma frio, frio? Era boa? Tenho uma coisa pra dizer Sério, o que? Dizliza Ofa Tá bem também I need you, I want you, I love you I need you, I want you, I love you I need you, I want you, I love you Oh, tu dices tu I need you, I want you, I love you I love you, I want you, I love you, I love you